Depois de conhecer a nova lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, é o momento de desenvolver ações para aliar desenvolvimento e preservação da biodiversidade. 80% das espécies em risco de extinção já estão sob algum regime de proteção. Onça parda, pintada, mico-leão-dourado, tamanduá-bandeira e o lobo-guará são alguns dos animais encontrados no zoológico de Brasília e que na natureza correm o risco de desaparecer. Foi divulgada pelo Instituto Chico Mendes a lista de animais que estão ameaçados de extinção. No total, 1.173 espécies brasileiras foram incluídas na relação, que abrange toda a fauna brasileira de vertebrados. Muitas que não haviam sido identificadas anteriormente. Mais de 30% das espécies que entram na lista são espécies novas, descritas nesse intervalo entre 2003 e 2014. São espécies que não se conhecia à época. Mas algumas espécies, em torno de menos de 10%, entram porque tiveram realmente uma piora, um agravamento no estado de conservação da natureza. Nenhum país fez esse esforço de pesquisa científica para identificar dentro do seu conjunto de espécies conhecidas a situação de conservação dessa espécie. Então, obviamente, a lista em relação a 2003, ela muda o patamar, ela amplia, porque você estudou mais. Mas mais do que isso, nós avaliamos, tem classes de espécies na área de fauna, por exemplo, que nós avaliamos 100%. Mais de 12 mil espécies foram avaliadas. Em 11 anos, 170 espécies se livraram da ameaça de extinção, como a baleia jubarte e a arara azul grande. Uma pesquisadora, parceira nossa, que está lá no Pantanal, trabalhando há muito tempo, e ela trabalha muito com educação ambiental, com conservação dos hábitos e das necessidades da arara azul para lá. E aí a população do Pantanal conseguiu crescer, embora em alguns outros lugares ela ainda esteja num alerta amarelo, digamos assim, ela sai da lista, ela não está mais ameaçada, mas a gente ainda tem uma preocupação com ela, mas a população conseguiu crescer por conta de trabalhos de parceiros nossos também. A jubarte melhorou o estado de conservação dela desde a década de 80 para cá. O grande fator foi mesmo a proibição da caça. A lista cria um banco de dados das espécies em risco, aprofunda os conhecimentos das ameaças a esses animais e ajuda a definir novas ações de preservação. Nós vamos agora aprofundar o conhecimento sobre os vetores de ameaça, entender mais por que a agropecuária é uma ameaça importante para algumas espécies. Isso não significa vilanizar a agropecuária, muito pelo contrário. É entender melhor por que esse vetor é importante e tentar achar caminhos que possam compatibilizar o crescimento do país com a conservação da sub-diversidade. Legenda Adriana Zanotto